Precisei de vocês, velho Quanto tempo pra te apaixonar E de um minuto só pedi você Conheci alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Isso mesmo Mas eu não preciso de vocês, canta aí vai Coração Lindo Uma aventura como uma paixão Pese no negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Todo é um pra sempre, por razão Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Todo é um pra sempre, por razão Uma aventura como uma paixão Péssimo negócio, coração Um negócio desse? Trocou um pra sempre, por razes Ela falou que não quer mais conversa Eu sei que vou sofrer no tempo É natural, não é assim que some Quem dera eu acordasse amanhã Sem lembrar de nada nem seu nome Difícil vai se te reencontrar E fingir que estou bem, que não me abalei E agir naturalmente pra você não crer Que dentro dos meus olhos enfrentei você Será que eu vou conseguir? Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não Não, 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 não Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Melhor, melhor Melhor Vamos falar um pouco de amor, vamos cantar Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar com Não era só comigo Quem você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tome esse tempo Eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se pode como não De jeito ou não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou Não nem errado Eu pensando em amor Você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu me 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 Melhor pra mim E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saído Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sobe, me convido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Vertido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tato no meu coração Em minha vida fez história Fomos um casal de inveja Tão difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Teve uma potinha de saudade Se existe amor Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece Essa música que eu vou cantar Essa música que eu vou cantar aqui agora Nesse momento Eu duvido que ninguém aqui Nunca passou por isso Esse é o momento de você soltar a voz do coração Tirar tudo que tem de dentro de você E jogar pra fora Canta pra aquela pessoa Fala tudo que você tem direito E vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Tenta ser feliz Eu sou louco insuficiente Pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente E eu já tô doente Quem me maltrata Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando imparciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu E eles estão completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Canta! 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 Tá se infeliz, mas tá fazendo errado Ou quando em outro alguém Que está do seu lado Canta! 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 Canta!